Se tem uma coisa que acredito sobre a minha cultura É que cê é o limite, a raiz tá na rua Sem nenhuma barreira, mantendo a mente aberta Como os parques da Leso, faça a coisa certa Mas a regra é clara, não pise no meu tênis Haja o que houver, nunca pise no tênis Respeito, não se compra, se conquista E aí é que nego dança de bobeira na pista Tinta na parede, sou fresh, sou clean Vandalismo pra uns, sempre foi arte pra mim Rádio rarrinho, public M no tal Não acredite nas grandes cumpades, aí eu falo Tambor toca assim, é pra você dançar Mexer a cadeira e pôr a mão pro ar Se aí tem fumaça, aqui também tem Gosto como ela dança e eu danço também O sonho se concretizou, o mundo todo já ouvi Sentiu meu tambor que andou por aí Com fat lace, segurando meus adidas, meus nikes, meus babes E encontrou no samba com sapato branco Fez milagres, eu sei, mas ninguém é santo Isso é fato, ninguém é santo Jogador que é jogador, não quer ficar no banco É que jogo é assim, e tá bom pra mim Só chegar com jeitinho, pisar no sapatinho Com a mesma pegada do começo ao fim E é por isso que eu canto, meu tambor toca sim Meu tambor toca sim, é pra você dançar Mexer a cadeira e pôr a mão pro ar Se aí tem fumaça, aqui também tem Gosto como ela dança e eu danço também Dentro do próprio jogo, roleta russa ou cassino No rap game ou você vai pra cima Fica sentado reclamando dos outros O jogo é duro e medalha é pra poucos Meu dom, então aumenta o som Que meus tambores são dois tocadiscos na mão Meu trabalho é esse, minha vida é essa Me mostra que tem cultura e aí a gente conversa, é Não tem idiota na testa Eu luto pelo direito e também pela festa Sei que essa raiva não faz bem pra mim E é por isso que eu toco meus tambores assim, ó Tchau, 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 tchau